Seja bem-vindo ao Tem Dose Dupla, hoje tem drink de verão, para você curtir na beira de piscina, com os amigos, na beira de praia, um drink super leve, refrescante e delicioso, solta a vinheta! Dizem que o verão começa no final de dezembro, mas a partir de janeiro, se a gente sabe que tem chuva para todo lado, esquenta e chove, esquenta e chove, e nesse esquenta e esquenta, dá tempo de preparar um coquetel maravilhoso. Eu escolhi hoje melancia em gelo saborizado. Olha essa receita, meu Deus do céu, olha lá! Então, para começar, eu vou deixar aqui no final, se você não assistiu, tem um vídeo que já está aí disponível, sobre gelo! Não só sobre gelo saborizado, mas gelo, a importância do gelo para você fazer em casa, uma forminha e aproveitar. Para esse coquetel, nós vamos usar nossa coqueteleira menor. Olha só, já vou colocar bastante gelo, com xablau. 63 ml de gin, da sua preferência, de preferência, gins mais cítricos. Você escolhe a marca aí que você desejar. Charopinho simples aqui, água com açúcar, para partes iguais, tá? 40 ml. Vou colocar limão titiliano. Pode espremer direto, com caroço, com tudo, que nós vamos bater um shake shake. Aí vai ao seu gosto, tá? Você vai colocar de 15 a 20 ml de suco de limão. Você decide aí a potência final. Depois do final, você vai entender o porquê que tem essa variação, por causa do seu refrigerante de limão. E eu vou te explicar no final. Então, fica aqui grudadinho. Já deixa o seu like, se você está curtindo aí na beira de piscina e já está anotando essa receita. Manjericão fresquinho, lavadinho. Vamos tirar aqui, deixa eu pegar um ramito inteiro. Vamos colocar. Vou contar com você não. 2, 4, 6, 8, 10, umas 12. Um bocado de folha de manjericão. Eu quero bastante manjericão, umas 20 folhinhas. Fechou a cocteleira. Shake shake, amigo. É para triturar mesmo. Agora que entra o tchan, você vai colocar aqui uma caminha de gelo. Eu escolhi uma uma taça. Ele chama taça da bohêmia, né? Uma caminha de gelo normal e vamos colocar o nosso gelito de melancia. Mais uma camita de gelo e mais um gelinho de melancite. Para fazer o gelinho de melancia, a gente nem precisa de água. Só colocar a melancia no liquidificador, triturou, forminha de gelo para congelar. Agora é que vem o tchan. Vou dar uma leve misturada para poder saborizar o meu coquetel. Tem até umas águas saborizadas com gostinho de limão. Eu faço o meu próprio refrigerante de limão porque eu tenho uma máquina que faz a gasificação na hora. Eu controlo o meu ponto de dulçor, né? Do refrigerante e o ponto de que eu quero de limão. Então tem refrigerante mais doce ou menos doce. Se você usar um refrigerante mais doce, você precisa colocar um pouco mais de limão. Por isso que eu falei de 15 a 20. Vamos completar aqui, ó. Bastante gelo se você usar uma taça gigante. Fechou? Pode bater na mão assim. E, ó. Para você que ficou aqui agora, tá vendo? O cara vai embora. Para você que ficou, tem um brinde. É, eu gosto agora de deixar para o final. Porque quem não tem paciência não pega. Agora é só para você que está aqui. Um gengibre fresquito, ok? Agora sim. Vou tirar uma lasca de gengibre, ó. Maravilhoso. Você vai colocar lá assim. Parabéns para você que curte esse canal, que está aqui comigo nessa jornada, que quer pegar os detalhes importantes. Para quem foi embora e fala, esse menino fala demais. A liberdade na internet está aí. E eu estou aqui com você, doando o meu tempo e o meu conhecimento. Porque eu quero ver você ter momentos maravilhosos na vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí